Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém Das coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu sempre fico aqui E quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vou ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar Em qualquer momento Ficar em paz Eu sempre fico aqui E quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu sempre fico aqui E por mais que não está Contigo eu sei que vou ficar Contigo eu sei que vou ficar bem Contigo eu sei, Jesus Contigo eu sei que vou ficar bem Eu sempre fico aqui 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 O que é isso?